Música Retrospectiva 2018 do jornal Porto Mídia Esse ano que está chegando ao fim em 2018 foi um ano de muitos acontecimentos na cidade de Porto Nacional Muitas coisas boas aconteceram e muitas situações não boas também foram registradas, situações que fazem parte do nosso dia a dia e o jornal sempre vem registrando Para iniciar nossa retrospectiva, vamos relembrar um pedacinho de alguns registros que fizemos no decorrer deste ano Em 1º de janeiro estivemos registrando a festa da virada em Porto Nacional com as bandas regionais Em janeiro também registramos o problema da estação de elevatório de esgoto que vazou no lago da Orla Esteve mostrando uma das estações que fica no pé da ponte vazando esgoto direto no lago Dessa vez foi a estação que fica ao lado do ponto de mototáxi Nas imagens é possível ver o esgoto saindo por uma das tampas e caindo direto no lago Também registramos o alão beneficente para o concurso da PM Estivemos na região do assentamento Flô da Serra Mostrando a insegurança dos moradores da Fazenda Brejo Verde E a gente está aqui nessa residência onde há dias atrás entraram nessa casa, arrebentaram duas portas caçando os objetos do pessoal que mora aqui nessa residência que a gente não vai mostrar até mesmo para resguardar a vida dessas pessoas Mostramos também sessões da Câmara Municipal Estivemos registrando o torneio de pesca que é realizado todos os anos aqui na cidade Vários inscritos O torneio segue por este sábado o dia inteiro Às 19 horas está previsto a premiação O Jornal Porto Médio esteve acompanhando o torneio e mostra para você um pouco da pesca, mede e solta Registramos o arraiá da Unidade Básica de Saúde do Jardim Municipal Mostramos as aulas de Karatê na sede da Associação de Moradores do Jardim Municipal As aulas são ministradas pelo professor João Matos que firmou essa grande parceria com a Associação de Moradores As aulas serão duas vezes na semana trazendo vários benefícios aos praticantes Registramos também o aumento da energia elétrica Eu acho absurdo É um absurdo muito grande Inclusive eu estou com um projeto aí para colocar energia solar porque não tem como A gente que mexe com barbearia, com salão de beleza que gasta muita energia então a gente precisa muito de energia Então acaba que sai muito caro para a gente Mostramos o projeto Bombeiros em Ação realizado no Estádio General Sampaio Este projeto é do Corpo de Bombeiro e é realizado em várias cidades do estado Aqui em Porto Nacional está sendo a primeira edição e contou com o apoio da Prefeitura Municipal O projeto abrange várias áreas como a saúde, educação, assistência social e esportes Registramos a caminhada contra a dengue realizada pela Secretaria Municipal de Saúde Participaram da caminhada os agentes comunitários de saúde agentes de endemias e vários trabalhadores da saúde O intuito da caminhada foi sensibilizar a comunidade sobre a importância de ficar vigilante em relação ao mosquito da dengue já que nesse período chuvoso a proliferação é constante Mostramos quando a Escola Custódia da Silva Pedreira passou a ser Colégio Militar É com muita satisfação que nós recebemos a implantação desse Colégio Militar a nona unidade do Colégio Militar do Estado de Tocantins aqui na nossa cidade de Porto Nacional Então a partir de agora vem a parte burocrática, evidentemente as tratativas para que isso se dê de forma prática Registramos a edição da Fira Sul ao lado do Terminal Rodoviário Registramos quando o corpo de um jovem foi localizado na região da Francisquinha O rapaz estava de bermuda azul e com uma camiseta do São Paulo A perícia esteve no local realizando todos os procedimentos e em seguida o corpo foi conduzido para o IML aqui de Porto Nacional para passar por procedimentos de identificação Registramos momentos difíceis para a família de um policial militar que era muito querido na cidade Registramos quando a população ficou chocada com o brutal assassinato do querido Martim da Garapa Nós tivemos conhecimento por volta das 16 horas de um possível homicídio junto ali até o 255 Liga Porto Nacional a Monte do Carmo onde teria culminado com a morte do martiliano Avelino Dias conhecido popularmente como Martim da Garapa Mostramos as Olimpíadas do ProERJ na Escola Marieta A Olimpíada contou com a participação de várias escolas municipais e também do Centro Educacional Prisma O intuito da Olimpíada é trazer os ensinamentos de forma prática vivenciando tudo aquilo que aprenderam em sala de aula Registramos a final da jornada esportiva de futebol GEPON com o Campeonato da Roça Mostramos o dia que a Miss Tocantins iria para fora do estado nos representar Se prepara para representar o Tocantins no Miss Brasil 2018 que será realizado no dia 26 deste mês no Rio Centro, Rio de Janeiro Em entrevista exclusiva ao jornal Porto Mídia a jovem demonstrou muita confiança e falou da grande oportunidade que apareceu em sua vida Registramos várias ocorrências da PM mostrando seu trabalho à comunidade Da mesma forma registramos o trabalho da Polícia Civil que também desencadeou várias operações na cidade Furto qualificado posse legal de arma de fogo de uso permitido posse legal de arma de fogo de uso restrito e uso de documentação falsa Registramos a grande caminhada de empresários e comunidade em apoio à greve dos caminhoneiros Neste momento centenas de pessoas Registramos a reativação da Associação de Moradores do Setor Vila Nova Registramos a reativação da Associação de Moradores do Setor Vila Nova aqui na comunidade e hoje está passando por esses problemas Mostramos a caminhada santa no Morro do Pôr do Sol Essa caminhada já vem sendo realizada há 10 anos e no seu trajeto se tornou um momento de reflexão sobre a vida, avaliar as atitudes lembrando da Via Sacra de Jesus Cristo Segundo o vereador Jefferson Lopes a cada ano aumenta a quantidade de pessoas neste momento de reflexão Registramos a simulação da Via Sacra da Escola Marieta A apresentação da Via Sacra com os alunos da Escola Marieta O aluno Marcelo Iris fez o papel de Jesus Cristo A peça foi montada com o intuito de envolver toda a comunidade local a estar refletindo a Páscoa Então, se dá vontade de vocês, solte para a paz e crucifica Jesus, o rei dos judeus Para a paz! Mostramos a simulação de um acidente que aconteceu na semana do trânsito no centro de Porto Nacional Muitas pessoas pararam para ver o fato Alguns até acharam que fosse verdade A simulação serve para chamar a atenção da população quanto a atenção no trânsito Porto Nacional tem acontecido vários acidentes de trânsito inclusive com algumas vítimas fatais Mostramos a triste situação dos moradores do setor São Vicente Moradores do setor São Vicente em Porto Nacional Acionaram a nossa equipe de reportagem reclamando das péssimas condições da Rua 21 no bairro A rua não é asfaltada e não possui meio fio Segundo os moradores, toda vez que chove a rua fica alagada e eles têm que passar nas laterais ou muitas vezes dentro do mato Outras vezes, improvisar com blocos de tijolo para poder não ter contato com a água Resistamos a apresentação do grupo de Capoeira Raiz no Dia da Consciência Negra Mostramos o treinamento dos avanços Os alunos da Escolinha do Vila Nova na Academia de Treinos Adutos e Idosos Na inauguração, os alunos da Escolinha de Futebol do Vila Nova suaram a camisa e tiveram a experiência de como funciona uma academia Recentemente mostramos que o prefeito de Porto Nacional recebeu o troféu Arara Azul em uma cerimônia acontecida em Palmas que envolveu vários prefeitos de diversas cidades do estado Mostramos a reclamação dos moradores do setor São Vicente na questão do vazamento de esgoto próximo às residências que fica próximo das residências informando que a estação estaria transbordando esgoto e que estava difícil de ficar dentro das próprias residências por causa do mau cheiro A nossa equipe de reportagem foi até o local e constatou que estava vazando esgoto bruto das máquinas de tratamento Registramos a entrega da base móvel da Polícia Comunitária entregue pelo comandante do 5º Batalhão Entregue a sua base móvel de segurança pública para ser usado no trabalho da Polícia Comunitária lá que possa ser bem usado para que a comunidade de Porto possa receber mais esse serviço de excelência da Polícia Militar e desejo você, o Jairo, o Capitão Sepúrda um bom serviço e que isso possa transformar em serviço de qualidade da comunidade portoense Obrigado Um bom uso Obrigado Jairo Registramos a inauguração da Casa do Laticínio na Zona Rural de Porto Nacional que irá atender vários pequenos produtores O proprietário José Gonçalves afirma que a Prefeitura de Porto Nacional por meio da Secretaria de Produção deu total apoio para que seu projeto fosse realizado Mostramos a operação da Polícia Civil na Câmara de Vereadores de Porto Nacional e também a segunda que acabou detendo vereadores e funcionários da Câmara Esse foi um pouco dos registros do Jornal Porto Mídia na retrospectiva 2018 Em 2019, estaremos juntos para registrar e assim manter a comunidade informada e por dentro dos acontecimentos do nosso dia a dia Jornal Porto Nacional Amém.